Vamos começar a falando agora, começar falando da situação do envolvimento de menores com a criminalidade. Está realmente complicada a nossa região porque os menores estão envolvidos com o tráfico de droga, envolvido com a criminalidade, mas principalmente em relação ao tráfico, porque os jovens parecem que têm assumido essa identidade realmente de traficantes. E aí a situação fica mais complicada. Por quê? Menores a gente sabe que são detidos e, consequentemente, são liberados. Mas preste bem atenção neste caso onde um adolescente foi preso por tráfico de drogas, e logo depois ele teve que ser liberado. Isso aconteceu ontem no bairro Cardoso, em São João Batista. Dá uma olhada aí no material que foi aprendido com este jovem. E, infelizmente, ele tem apenas 15 anos, 15 anos, hein? Apenas 15 anos. O mais chocante vem agora. Ele foi detido por tráfico de drogas. Ele tem apenas 15 anos, mas ele tem pelo menos 4, 4 passagens por tráfico. Já 4 vezes a polícia prendeu este, deteve este jovem. Por 4 vezes. A situação é bem complicada, né? A polícia fazia rondas ali pelo bairro Cardoso e, após denúncias, a polícia chegou até este adolescente que estava com estas drogas. Durante a abordagem policial, foi então constatado que, além da droga, ele estava com 186 reais em dinheiro que é proveniente ao tráfico de drogas. caracteriza o tráfico de drogas. O adolescente, ele foi identificado apenas pelas iniciais, né? O LSL, ele foi apreendido e levado até a delegacia de polícia, onde, logo depois, foi liberado. Olha, este assunto, este adolescente, foi detido em São João Batista. Mas, agora, eu vou falar de mais um caso, onde envolve adolescentes aqui da nossa região. E mais um caso, onde adolescentes envolvidos com tráfico foram detidos. Desta vez, aconteceu em Tijucas. Dois jovens, apenas 17 anos. Os dois jovens com 17 anos. É mais um caso de tráfico de drogas na nossa região. E a gente tinha falado, esses dias, sobre os bairros, né? Que, infelizmente, tem o maior índice de tráfico de drogas. E alguns outros bairros, agora, começam a aparecer nas estatísticas. Como é o caso do bairro universitário, onde estes dois jovens acabaram sendo detidos. Sabe com o que eles estavam? Com maconha, crack e cocaína. Olha, um dos adolescentes também já tem vários registros pela polícia. Olha, os dois acabaram sendo levados para a delegacia. Para que as medidas cabíveis a este caso fossem tomadas. Mas, posteriormente, foram liberados e, provavelmente, vão voltar a traficar. Que situação bastante delicada. E situação que deixa a nossa comunidade entristecida. Principalmente porque os pais, porque os familiares, porque os amigos têm tentado alertar, principalmente, os adolescentes em relação ao tráfico de drogas. A má conduta. Mas, infelizmente, parece que essa situação não se resolve. Os adolescentes estão cada vez mais envolvidos com o tráfico de drogas na nossa região. Pensa, em menos de 24 horas, três adolescentes. Dois deles com passagens já, com diversas passagens por tráfico de drogas. Dois deles presos em Tijucas, detidos em Tijucas. E um deles detido em São João Batista. Não está nada fácil, realmente. A situação anda bem complicada quando o assunto é tráfico de drogas.